o meu deus tá cheio de gente em rapa nossa amiga aí olha tá vendo que a situação tá aqui mano olha o tanto de gente rapa na greve dos caminhoneiros mano meu deus tá doido fecharam a rodovia mesmo os caras em cima dos caminhão é por isso que não tá passando ninguém cara só só rapaziada vídeo novo se iniciando aqui no canal do vitinho demorou meus parceiros e é o seguinte rapaziada se você não é esquecido já se inscreve se você não deixa o like ainda já deixa o seu like demorou porque tá começando mais um episódio da nossa série de GTA 5 vida real meus parceiros e é o seguinte mano para nós tá começando esse vídeozão aqui já comenta aí qual que você prefere mano hashtag o nosso 112 hashtag 2 HR do Riccardeiras demorou faz aí vamos fazer essa enquete aí nos comentários que é muito importante você tá comentando demorou meus parceiros e é o seguinte rapa hoje nós vai tá colando ali mano fui na greve dos caminhoneiros com meu Scania mano 112 aí demorou rapa vamos tá indo com com 112 lá na greve dos caminhoneiros que tá tendo vai eu e o Ricardão nessa só que antes vai ter que passar no posto ali tá ligado e é uma caminhada mano vamos que vamos olha o look desse menino mano meu deus que você tá apertando aí mano então os pós os pós da bateria aperta aí vamos embora vamos andando aí e já deixou o caminhão ligado aqui né rapa uma cotinha agora vamos sair nós tem que ir até no posto ali da rodovia eu tô gostando de abastecer mais ali mano é o melhorzinho que tá tendo né ó chave hein avê maria parece o seco do gbm você tá doido aquele postinho é o melhor que tá tendo né eu mais em conta é então melhor que tá tendo que o bagulho tá caro os preços hein rapa você é louco os cara tá na razão de fazer uma greve ali mesmo tá a gasolina de má qualidade as estradas cheio de buraco a mais gasolina também diesel gasolina tudo ruim ai nossa quase bati o bagulho tudo ruim rapa os cara tá no direito mesmo às vezes num buraco desse você vai desviar vai frear já chega um mete uma arma na sua cara já te rouba aí é os rafos então os problemas que é o problema a população não apoia para nós cara é pois é viu nós vamos lá participar vamos apoiar né que nós também tá nessa aí bagulho tá caro mesmo rapa meu Deus o bichão aí ó tá ficando macho carregado na melancia você tá doido mas vamos simbora rapaziada vamos acelerar aqui para que a gente tiver saindo do posto lá abastecido eu volto aí com vocês meus parceiros aí rapaziada estamos saindo aqui do posto já meus parceiros para encostar na greve dos caminhoneiros e é o seguinte mano abasteceram aqui e o tal do diesel bicho tá caro mesmo mano os cara tá fazendo greve ali por causa do preço do diesel é preço que paga aí de pva e as estradas ruim que não sei o que vamos encostar lá ver como é que tá essa greve aí bora meu parceiro ricardão bora mano bora que eu tô indignado cara tá indignado fui encher o tanque não deu o bolso não deu dinheiro você fala perdendo até os tênis olha os tênis que os cara tá usando agora rapaz é moda né não é o que tá vendo essa moda é essa moda eu não tô entendendo velho eu vou ter que pegar a roupa do coro meu ramo ao cara que tá mandando um salve acho que ele tá logo lá também ele falou traz minha arma o bicho tá querendo fazer o que lá hein mano o bagulho tá louco lá tem um parceiro mano que nós já tem chamado ele lá para poder colocar o som para tocar lá para poder agitar as parceiras ali gordão colocar o som para incentivar o povo né incentivar é exato o mano não né 0 500 ele tem um entendimento lá do dia a dia dos caminhoneiros é né fica aí falando grãzela rapaz ó você sabe onde é lá né o que é tudo reto aqui né solta com a marcha aí cara ó tá até vazio fico os cara parou tudo lá não passa ninguém então ai meu deus desgrama meu deus esse cara é bom anda em uma faixa separada aí mano é que os fios aqui do sol enganchou no meu pé na câmera é aqui cara esse cara é louco rapaz esse cara é louco acho que essa hr aí mano vai na frente aí mano pelo amor de deus calma 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 não é assim que a o cara vai ficar batendo em mim toda hora aí aí se não dá tá me envelhecendo agora o bicho hein ou 112 vai podre que anda anda assim só anda no vermelho bicho ó lá tamo aí tamo chegando viu paz tá chegando já tá tem um minasso daqui já tá nem tendo caminhão como tá chegando tá chegando né só tá dois caindo ainda tá aí tô para trás aí não aguentou a pressão mesmo hein cara daquele jeito hein ó quebrinha no cavalo ah não peraí deixa eu reduzir pra você ver a quebra do pai é que eu não tô esgoelando meu caminhão né velho tem o dó né também acabei de abastecer não já vai o tudo diz embora olha lá ele rapaz vizinho que sabe eu que ensinei é o pai eu que te ensinei rapaz ah ah foi mesmo isso eu tenho que admitir mesmo tem vergonha na cara não falar que não foi toma não eu falei que foi aí ó aí ó onde é que a fila que tá tá começando aqui nossa o tamanho rapaz da fila vamos pôr outra câmera aqui ó meu deus tá cheio de gente hein rapaz nossa nossa amiga aí olha tá vendo que a situação tá aqui mano olha o tanto de gente rapaz na greve dos caminhoneiros mano meu deus tá doido fecharam a rodovia mesmo os cara em cima dos caminhão é por isso que não está passando ninguém cara então meu deus ó meu deus no trovadinho aqui atropela passa por cima você tá doido ah ah para aí han ha ah que é você cara tá fazendo o que aí rapaz é já via ali né já via ali né tá enquadrando o povo aí não não os caras aí tá planejando e botar fogo no nos custa aí, cê é louco ô, cê é louco, por quê? rapaz, sai da minha frente cara, vamos embora vamos embora como é que tá aí, o bagulho tá louco aí? tá, você trouxe o que eu te pedi? trouxe nada, já tinha saído de casa é, então vou ter que buscar um ali, né vai pegar lá o trabucão resolve, coloca aqui, cara que bicho é a treta do Ricardo aí é, o lugar que tá tendo, né ah, ele também tá com fogo naquele lugar? ah, todo mundo com fogo, véi todo mundo com fogo e você tá com fogo na mão é, desliga esse caminhão seu aí, mano essa HR aí não sei se é caminhão ó, logo desmerecida os caras fazendo alguma entrevista esse andarilho aqui, mano é o Ana Júlia e eu? e aí, Zé, cadê eu? os caras tá prontos pra nós ir lá? as flackeiras dá pra fazer um atentado ali, terrorista rapaz, para com a gente vamos ver aí como é que tá aí as colisões os caras tão aí falando do do preço do diesel aí das estradas muito assalto é, tá mó fio pra mim tá meio igual ó, lá na concessionária vamos lá na frente lá só os efeitos especiais dá pra nós ir até de cal velho, lá na frente mano, o bagulho tá louco vai pegar alguém de encostar alguém que nós arruma isso é louco, né? tá em paz ó nossa, rapaz o tanto de gente, mano aceleradinha os caras tomando até um red label rapaz deixa o policial ver isso aí churras não tem ninguém pra fazer um churrasquinho não pra nós? ó os caras só com a plaquinha escrito abaixo diesel eu só vou guiando aqui pra vocês não botarem de a pé depois é, né? obrigado, mano pra lá na frente com muito rolê olha vocês vintão parece aquele do cabelo lá, hein? ó o azulzinho Kaique, bate uma fotografia do pessoal aí, mano pra nós registrar lá no Orkut depois era pra nós mandar lá no grupo, né? lá no grupo do MSN olha olha o tanto de gente, rapaz o tanto de caminhão tem no bar tô vendo olha esse aí, Caicão troca no teleférico nossa, olha o buchão ó o 112 puxando container está como, hein? puxando lenha ó, isso aqui está como? ó a railanizona, rapaz você está doido no tanque? ó, tem o cara que está logo no carro do Google a gente está tirando foto é o homem olha o titãzão rapaz olha o tanto de flash chega a estar iluminando chega a estar iluminando olha o 608 olha o cara aqui esse fusqueta aqui o cara já não está legal ele ainda vai mexer com os caras o cara não tem, né? não tem a pacota não, não ela quer só fio emendado eu sei, eu sei o que é que você quer dizer nossa, rapaz mano é caminhão que não acaba vai besta é caminhão que não acaba mais, mano ainda bem que os caras parou, né? ainda não chega de preço alto no diesel como é que não é roleta? tomara que agora que agora é, você só quer ficar dando voltinha, né? não quer trabalhar de caminhão o cara tem caminhão e eu sim só da rodagem você não deve cair, né? já as fotos estão rolando rapaz, mano é caminhão demais, moço ainda bem que você veio de caminhonete mesmo, hein, cara que eu não aguento voltar não até lá olha o cara aí na cegonheiro cegonheiro cegonheiro, rima com vou até manobrar aqui batadeiro boleteiro leiteiro hidreiro nossa, aqui é logo com o boleto nossa, até meu guista aí, mano é nada é que o Rodrigo Faro veio pra greve também olha o tamanho do ataque do bagulho não passa a pura, hein? agora eu vou entrar aqui dentro vai pro outro lado aí, rapaz vamos simbora rapaziada, é o seguinte, meus parceiros vou até devagar aqui, ó pra você filmar de novo aí pra galera ó mano do céu o bagulho é a gente devagar que os caras estão reclamando aí que tá dando rápido também? mó filona cara suleirando a suleira suleira, suleira acelera, acelera acelera então os caras chegam a beijar o painel aqui na freada aquela verificada mas na freada olha os flash a ver, mano mas é isso, rapaziada vou tá deixando esse videozão por aqui se você gostou deixa o likezão pra tá fortalecendo passa no canal da rapaziada que tá na descrição valeu, falou até o próximo videozão tamo juntão eu fui e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma